Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo do Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais uma Copa aqui, só que agora é do Velozes e Furiosos. Vocês sempre pediram pra mim fazer umas corridas aqui com o tema Velozes e Furiosos e a gente vai fazer, no mínimo, uma mini Copinha, né, mano? Então, já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, mete aquele dedão no like maroto, mano, e tamo junto, rapaziada, tamo junto. Mano, vou mostrar pra vocês aqui o primeiro do Velozes e Furiosos, é o Skyline do Brian, mano, R34. Quem tá no jet dele é o meu querido Galimano, mano, um salve aí, Galipa, rapaziada, meu querido. Salve, salve, rapaziada, tamo junto naquele pique, torta pra esquerda, é nóis. É, isso aí, tocou pra esquerda, passou por um e é gol. Aqui no... Atrás do Skyline, meus queridos, estamos aqui com um lance, irmão, do desafio em Tóquio, Velozes e Furiosos 3. Quem tá no jet dele é... Salve aí, o player BRK1, salve, salve, galera. É isso aí, mano, todo mundo aqui é do PCC, meus queridos. Aqui com essa nave do Velozes e Furiosos 6, do Charger Daytona, lindo e maravilhoso, eu sou louco com esse carro. É o meu querido Microsoft, manda um salve aí, Microsoft. É isso aí, mano, vamos que vamos, que o bagulho é uma bomba, tiozão. Aqui no Charger RT, do Dominique Toretto, mano, estamos nosso amigo Rancudão, manda um salve aí, Rancudão. É nóis, salve do 08 aí, rapaziada. É, o 08 aí, mano, ó, PCC fechadão aí. Tem uma varia aqui na lateral, rapaziada, mas é porque ele tava fazendo uns testes aí com o carro do Dominique Toretto e acabou batendo em algum lugar, tá ligado? E, mano, atrás aqui temos o quê, mano? Temos também mais um do Brian Conor, que é o Ed God, meu parceiro com o Supra LTZ. Manda um salve pra rapaziada aí, Ed. Salve, gurizada, é nóis. Motojão 2JZ vai estralar o rouco da Taboca hoje, Ed. É o que eu espero, né? É o que você espera. Atrás, manos, temos aqui outro lance, esse lance é do 1, né? Esse aí é do mais veloz, mais furioso. Mais veloz, mais furioso. É o do 2, galera, mais veloz, mais furioso. Tamo aqui com o Relâmpago também, novo aí o Nicolas, manda um salve aí pra rapaziada, Relâmpago. Salve aí, galera. É isso aí, galera, todo mundo aqui dos procurados, fechadão. Então, mano, galera, recrutamos a galera e tá todo mundo aí. Se você também quer ser recrutado, tem o Discord aí, mano. Só colar no Discord que você vai fazer parte dessa paradinha aqui. Tem que ter a manha, né, Gale? Tem que ter a manha. Tem que ter a manha que o bagulho é doido. É isso aí, ô, Gale. Toca então ali pra primeira corrida nossa ali, que é ali embaixo ali, ó. Toca ali. Nós vamos fazer uma melhor... Nós vamos fazer uma melhor de 3, galera, e eu tô confiante aqui nesse Charger aqui, Daytona. Não sei não, hein, mano. Como é que vai ser o corre, hein? O que você acha? O bagulho vai ser violento. Ah, mano, eu acho que o bagulho vai ser louco, né? Como sempre, né, velho? É, é isso aí. É pro lado de cá, Gale. Era pro lado de cá essa corrida aqui. O lado da esquerda? É. Foi bom, então. Foi bom, foi bom. Galera, eu já vou começar a corrida, então. Já faça suas apostas. Tem Microsoft, tem Ed Godd, Galimano, Relâmpago, Rakudão, Ushidori. Entendeu? Então faça suas apostas, mano. Quem dos PCC que vai levar essas 3 corridas hoje? Já deixa seu like, hein? Se inscreve no canal. É, rapaziada, esse campeonato aqui eu acho que vai ser muito escroto, hein? Rakudão, você acha que vai dar um racha bruto isso aí, mano? Ah, não? Por que esse Dodson aí e o meu ainda? Vamos passar o cerão nesses plásticos, né? É lógico, é. Coitado do 6, o bagulho vai ser louco. Vai ser louco, mano. O bagulho é bom socar. É, ó, tem uns 4x4, ainda bem que os 4x4 arrancou tudo atrás, tá ligado? Então, mano, olha essa senhora, olha os 4x4, mano, saindo já, bagunçando, tá ligado? 30... Eita! Esse daqui é o eixo line. Ah, né? Nossa, mano, o skyline tá na frente, rapaziada. Eu acho que foi uma péssima escolha minha, hein? Sei não, hein? Ó, eu tô atrás do Rakudão aqui. Rakudão já... Cadê o Ed Goiás? Cadê o Ed Goiás? O Ed Goiás tá aqui. Eita! O Ed Goiás tá tentando... Me deu uns totózinhos aqui de leve. Vambora. Eita! Rakudão, Rakudão. Rakudão já deu uma hipnotizada ali no crime. Rapaz, o gale tá levando com esse skyline, hein, mano? Aí é sacanagem. Vambora. Tá andando bem, hein, velho? Tá andando bem aqui. Tá andando bem. E os 4x4 tá levando, galera. Ó, o relâmpago tá só aqui na minha bota. O relâmpago tá na tua bota aí, meu irmão. Vou passar, vou passar. Eu tenho pena, mano. Que nós é corredor profissional. Nó. Esses caralhos aí que eu já andei tanto com ele que ele faz até curva sozinho, já. É. Ô, Ed. Ah, o Supra tá automático, né, velho? Tá de drift. Eu vi você indo pros lados aqui que eu falei, ô louco, meu irmão. É quantas voltas essa parada aqui? Três voltinhas. É, mano. Eu acho que eu não pego nem o C, nem o relâmpago, não, hein. É doido, tiozão. Vocês tão andando demais. Ó, fi. Daytona tá... Nossa, ó. Passou mais um 4x4, galera. Eita, mano. Eita. É, eu acho que essa daqui eu não vou ser campeão, não, hein, mano. E não. Eu tô achando que o bagulho aqui... A galera vai estralar o outro da minha taboca agora, hein. O que é, relâmpago? Emocionou, mano? Tinha uma travada aqui. Eu já ia passar. Ah, mano. O relâmpago tá assim, cara? Eu tô pro relâmpago. Vou passar. Emocionou ali na hora de me passar. Ele emocionou. Emocionou, mano? Aí não, hein. É, galera. Eu tô em quarto colocado aqui. Vamos atrás do... Do Shidori ali, mano, ó. Vamos atrás. Vamos atrás, fi. Vou relampiar atrás dele. Fica vendo, ó. Não tem muito o que fazer, não. Perde um ponto de controle aí, gente. Pô. Caralho, é borracha. Não é não, Rakudão? Alguém, pelo amor de Deus, perde um ponto de controle. Rakudão é de gode ali atrás. Ele tá soltando até faísca, meu irmão. O suco tá dando trabalho aqui. Tá soltando até faísca. Eu tô tranquilão aqui, mano. Tá jogando no automático ou no manual, Renato? Eu tô automático. Tô no manualzinho aqui. Hã? Você tá automático ou manual? Manual, vi. Você joga manual só. Rapaz. Galera, para tudo que vai chover hoje. É, não pode chover. Olha quem levou a corrida, Ed. Ô, louco, hein. Olha quem levou a corrida, meu irmão. É, galera. O cara que não ganha nada, hein. O gale, mano. E, ó, tá representando a facção. É, cara, que eu sou casado com ele, né, nego? Esse cara aqui tá ligado, né? Tô ligado. Se eu fizer um trabalho aqui, eu vou falar pra vocês, hein. Sério? O Ed te deu um trabalho, né, mudou? Rapaz, que isso. Galera, a primeira galimano levou. Não, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso no canal, hein, gale. Hã? Mas não é não? Porra, foi a primeira vez. Porra? É. Caralho, nunca ganhei. Primeira vez que eu ganho. Galimano levou. Aqui, tipo assim, nossas copinhas aqui. Nossas copinhas, a primeira vez. É, das copinhas, a primeira vez. Rapaziada. Vou só girar essa roleta aqui, a gente já vai pra próxima corrida. Demorou? Tem que representar a quebrada no bagulho, tá ligado, tiozão? Vai, com certeza. Ô, mano, eu acho... O negócio é louco. Caramba, mano. O gale representou a firma, né, agora, tiozão? Achei que não ia dar, não, hein? Ah, mano. Tá ligado, né, mano? Que é... Outros 500, né, Neu? Caralho, borracha. Vou caçar mais uma aqui agora. É, rapaziada. Tamo aqui na segunda corrida, mano. Vamos ver como é que vai ser. Vou estralar o oco da taboca. Vou tentar aí chegar... Quero ver. Chegar um pouquinho. O gale já saiu em último pra ajudar a gente, viu, rapaziada? Aí, ó, pra vocês verem. Tá ligado? É. E os dois lances atrás. E os dois lances atrás. Vambora. Vambora. Você sabe que sai atrás? Vai, faz isso, ó, Ed. Olha o crocodilagem. Isso aí, hein, velho. Que crocodilagem. Ó, relaxa, hein. Relaxa. Você viu, Marcos? Isso daí, velho? Que vez? Nossa, que camelão, mano. Eu não vi o crocodilagem ali, não. Ah, não. Foi, não. Foi, não. Imagina. Pô, eu não sei de nada disso aí, mano. Eu nem tava olhando aí, professor. Eu juro pra você. Tá vazando. Essa vada. Galera, eu tô aqui na quarta posição. Eu acho que eu vou ficar sempre no meio da tabela, mano. Não é possível. Olha o tanto que os carros desse galera tá andando. Pelo menos agora o rocudão tá lá também, ó. É agora, hein. É agora, hein. Aí, bati. Bati nada. Tô aqui, filho. Só bota. Bateu no cara aí, né? Hã? Tô a milhão aqui, filho. Voando baixo. Eita, o rocudão tá ficando. O rocudão tá ficando. Nossa, nego. Eita, eu não tenho mais marcha pra botar nessa jossa, não, meu irmão. Fudeu. Vai estourar o motor, meu irmão. Eita, o relâmpago é embora. Já tô indo. Rapaz, eu não tenho mais marcha pra levar aqui, não. Aí eu passo, né? Porque aqui o bicho faz curva, né, meu filho? Vambora. Eu tô ganhando da galera nas curvas, mano. O gale que não fica... Nossa, nego. Ainda bem que eu tô bem na frente. Porque eu dei uma batida ali agora que... Bem na frente não. Olha pra trás pra você ver. Ah, meu. Se eu tivesse mais pra trás, você tinha me passado, né, nego? É. Vambora, galera. Tamo na segunda, hein. Tamo na uma segundinha. Rapaz, o gale ganhar mais uma aí. Acabou. Corre aí. Vamos fazer só a outra mesmo, experimental. Tá ligado. Você ganhou mais uma aí eu sou campeão do campeonato, hein. Essa daqui não é de volta, né? Hã? Essa daqui não é de volta, né? É, essa daí já é de volta. Não, essa daqui é ponta a ponta, não é? É, não. Essa daqui, se você ganhar essa daqui, tu já levou o campeonato, já. Não vai precisar nem fazer a terceira corrida. Ah, é bom que, né, quebrar o... É bom que o meu vídeo acaba mais rápido, né? Pois é. Oh! Pô, Ed, vamos atrás desse cara aí, Ed. O Ed tá com o carro mó pacotinho. Ai! Isso! O barco cai e quebra. O carro tá muito limitado com essa asa atrás dele, velho. Nossa, você errou. Mas eu tomei muita distância de vocês agora, mano. Caraca, meu irmão. Nossa, mano, esse tem que estar acelerando demais, velho. Ô, gale. Claro, não é, mano. É que esse carro aqui, mano, na moral, velho, eu ando com ele todo dia, mano. Eu não erro nada nele, mano. Troca de marcha, nada, nada, nada. É lisão, mano. É, galerinho. Aí ele é 4x4, né, nego? Aí ajuda mais ainda, né? Eu tô achando que... Tô achando que o gale... Ai, 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 ai. Nossa, ai. Ai, meu Deus, velho. Que curva foi essa, mano? Olha o C ali atrás, já. Vamos pegar, galera. Vamos pegar. Pega mais, não. Que tiro foi esse que tava, garoto? Que tiro foi esse? É, rapaziada. É, não foi dessa vez, hein? Chamba na cara da inimiga. Ele tá empolgadão, galera. Ih, Ed, aí, Ed. Ah, galera. Primeira dele. Primeira Copa do Gali, galera. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Representou a firma, né, Ed? Ah, mano. Tem que... Tá ligado, né, mano? Gente, você comecei primeiro o bagulho no passo de 230, mano. É, não, mano. Primeiro dele, velho. Ele... Nossa. Galera, essa daqui tá gravada, rapaziada. De boa. Mano, se vocês gostaram disso aqui, deixa nos comentários a próxima Copa que eu posso fazer. É sempre melhor de três, mas como o Gali ganhou as duas consecutivas, a gente não fez a próxima, tá ligado? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Galerinha, junta aqui, junto comigo aqui. Junta aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer aí o Player, o Ed, o Gali, o Relâmpago, o Rakudão, a galerinha que tá sempre aqui com nós. Tá participando aí do PCC e tá fechadona, coladona com nós, beleza? Mano, deixa nos comentários aí a próxima Copa de melhor de três corridas vocês querem que a gente vai tá fazendo, né não, rapaziada? É isso daí, naquele pique, mano. O bagulho é droido mesmo, pessoal. Aquele pique não muda nada. É isso aí, naquele pique não muda nada. Gente, um abração pra vocês e... Falou! Aquele pique não muda nada. E aí, gente, um abraço.